Olá, tudo bem? Na aula 1 vamos abordar as várias formas de energia. Bom, as nossas ideias a respeito de energia, elas vêm muito provavelmente de experiências pelas quais passamos em nosso dia a dia. O assunto é tratado com frequência cada vez maior, nos jornais, nas revistas, no rádio, na televisão, em que ouvimos falar de energia ou do custo da energia e da necessidade de economizá-la. Por exemplo, uma alimentação adequada fornece aos nossos corpos a energia necessária para a realização de nossas tarefas diárias e é um fator importante. Por exemplo, para o treinamento de um atleta, como a Vanessa Chefe, competindo, ou então como no caso de uma mola comprimida que armazena um certo tipo de energia e ao ser distendida pode colocar um corpo em movimento, como nós vimos aí nessa imagem, as crianças no pula-pula. Então, assim como as pessoas, os objetos em geral também possuem energia. A água em movimento, ela pode acionar uma roda d'água e a roda d'água, por sua vez, move uma moenda para moer grãos, por exemplo. No caso do carro, um carro, ele utiliza a energia do combustível para se mover. E atualmente, a gasolina, o álcool, o gás natural, são os combustíveis mais comuns. Porém, com a aplicação da tecnologia avançada, nós já temos carros movidos da eletricidade, que usam a energia química de baterias para se movimentar. A queima de gás de cozinha ou a de lenha, por exemplo, libera energia em forma de calor para que preparemos e possamos aquecer as nossas refeições. E a energia elétrica, ela permite que o funcionamento em eletrodomésticos e de outros aparelhos nos auxiliem na realização das nossas tarefas. O sol, por exemplo. A luz solar aquece os corpos e é essencial para o crescimento das plantas. E, além disso, o sol fornece à terra energia sob a forma de radiação. Essa energia, ela é captada, pode ser captada em coletores especiais, que nós chamamos de placas fotovoltaicas, e é aproveitada para aquecer a água ou para acionar equipamentos elétricos. Mas, afinal, o que é energia? Apesar de energia ser um dos conceitos mais abrangentes e relevantes em todas as áreas das ciências, ela começou a atrair a atenção dos cientistas apenas no final do século XVIII. E, por volta de 1850, mais ou menos, a sua existência ainda provocava debates. Podemos afirmar também que o universo e tudo o que nele existe é uma combinação de matéria e energia. Sabemos que a matéria, ela é constituída de átomos e moléculas, possui massa e ocupa determinado volume no espaço. Logo, percebemos sua presença. Entretanto, nós não podemos perceber as formas de energia. Não podemos medir sua massa ou seu volume, porque a energia é algo muito abstrato. E o conceito? Apesar de energias no ser familiar a todo o tempo, é difícil conceituá-la, pois ela sempre está relacionada a um processo. Então, a grandeza da energia é um dos conceitos mais abstratos e, ao mesmo tempo, mais concretos, construídos pela física. Esse paradoxo pode ser mostrado quando abordamos as fontes de energia que sustentaram e sustentam a nossa sociedade. Por exemplo, a energia proveniente do esforço humano e animal nos trabalhos agrícolas dos primórdios da civilização e, em alguns lugares, mesmo nos dias atuais, a energia proveniente do vapor, que impulsionou a primeira revolução industrial, a energia química proveniente dos combustíveis fósseis. Então, todas essas formas de energia contribuíram concretamente para a construção econômico-social das diversas comunidades presentes no planeta. Em contrapartida, a energia não é um ente material que podemos tocar, como a matéria. Então, pessoas, objetos e lugares possuem energia, mas, geralmente, observamos a presença dessa energia em processos de transferência ou de transformação. Em um carro, por exemplo, a energia química do combustível é convertida em energia de movimento ou em energia para o carro ganhar altura e subir uma ladeira. E, em calor, uma outra forma de energia que aquece o motor e é rejeitado para a atmosfera. Então, de forma simplificada, podemos afirmar que um corpo possui energia e seria capaz de provocar uma mudança em si mesmo ou em sua vizinhança. Bom, partindo desses comentários, gostaria que você pensasse e respondesse. Cite cinco formas sobre as quais a energia pode se apresentar e, para cada uma das formas, cite dois disciplinas. E, em seus usos. Até aqui, eu já mostrei várias formas de energia e como elas são utilizadas. Além disso, tem uma sessão muito legal que eu adicionei nesse curso, que é o Você Sabe Por Quê? Que a gente vai discutir situações do cotidiano que envolvem o assunto abordado na aula. Para a aula de hoje, eu preparei essa pergunta para vocês pensarem. E aí, no final do curso, eu vou responder o Você Sabe Por Quê? Por que as pessoas costumam esfregar as mãos quando estão com frio? Nós vemos que, durante o inverno, é muito comum a gente observar pessoas esfregando as mãos de abalas. E você sabe explicar por que as mãos se aquecem quando as esfregamos? Então, nas próximas aulas, nós vamos analisar as várias formas sobre as quais a energia pode se apresentar, aprender a calculá-las e ver como elas se relacionam entre si. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e Ape Unicademy e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!